Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje galera, a gente veio visitar um cemitério abandonado que tem no meio da floresta aqui, ó. Só que começou a chover demais. E eu calculei uma coisa, todo cemitério que a gente vai, começa a chover. Sempre tá. Mano, e esse cemitério não é qualquer cemitério. Vocês acompanharam no vídeo passado, nosso amigo aqui teve coragem de entrar dentro de um fúmulo. Tá boa a coragem, tô morrendo. Só que o que acontece? Eu besta, não filmei todo o cemitério. Podem ver, eu não filmei absolutamente nada. Vocês entenderam galera? O cemitério deve ser gigantesco, com vários túmulos de mais de cem anos de idade. Então a gente precisa conhecer. Então eu botei coragem em toda essa rapaziada que tão cagando de medo. Eu tô com coragem ainda não. Não tá com coragem? Mas sabe o que eu te falo? Nunca fica ficando olhando sozinho por nada. Sempre focado pra baixo ou conversando. Senão teu cérebro começa a produzir uma parada. Então galera, a gente tá arriscando o equipamento, tá molhando, né? Vocês sabem que, olha aí, tão todos molhados. O Tic-Toc entrou dentro de um túmulo, né Tic-Toc? Vamos voltar, rapaziada? Vamos voltar pra conhecer. Galera, o nosso carro tá um pouco mais na frente aqui, ó. Basta a lanterna pra lá, ó. Nosso carro tá nessa direção. Não subiu, né Jorge? Não subiu. Por algum motivo, algo não deixou a gente chegar de carro aqui. Um pneu garrudão, não subiu. Claro, tá chovendo, não tinha uma pedra. A gente verificou a estrada. Tá, mas vamos vindo galera. Vamos pra mais uma aventura aí, galera. Vamos ter que enfrentar essa selva mais uma vez aí. Mas é aquela coisa que eu sempre falo pra vocês, né Jorge? Deus tá com nós. Sempre, toda vida. Assim, ó, temos medo. Não adianta nós falar que nós não temos, porque nós temos medo, né Jorge? Com certeza, tá louco, cara. Meu Deus, ainda mais quando a gente chegou ali, no outro vídeo a galera viu. Cara, eu tenho convicção que eu vi alguém ali, cara. Eu vi alguma coisa ali. Então posso falar um negócio pra vocês? Não, não vai assustar, né mano? Não, posso falar um negócio pra vocês? Não vai assustar que a gente já volta aqui já. Não, seguinte. Posso falar uma parada pra vocês? Hã? Volta pro carro. Não. Sim. Não. Eu quero testar os haters, chega aqui. Não, não. Rapaziada, eu preciso de pessoas corajosas no canal, entendeu? Eu tô fazendo um teste com vocês. Se vocês tiverem coragem de ir sozinhos comigo no cemitério, eu prometo que eu não vou assustar vocês. Até porque eu tô assustado. A ideia é vocês irem comigo. E vocês voltam pro carro. Fico preparado lá. Qualquer coisa tu me liga daí. Te ligo, qualquer coisa. Tá bom? Só eu e os hatersinho. Fechou? Jorge, obrigado. Até porque, mano, a gente precisa um pouco de emoção nesse vídeo. E se isso só for... Só nós dois, acredito que vai ser bem melhor, cara. Tá bom? Obrigado, Jorge. Tamo junto. Vai lá, vai lá, TikTok. Tudo bom pra vocês. Ó, só não podem me assustar. Não, não. Não, você vai vir junto. Vai junto, vai. Vai, Eduardo, vamos. Ué, tu não quer gravar? Eu quero gravar. Ó, vamos gravar, cara. Jorge, sério mesmo. Não vem assustar nós. Palavra de homem. Se eu assustar a gente, eu vou te erguer na litrada. Não, palavra de homem. Ó, se eles virem, mano. Sério, é pisada deles. Vou erguer eles na litrada. Rapaziada, vamos lá. Vamos só nós mesmo. Galera, vamos explorar por completo esse cemitério. Eu vou mostrar mais ou menos os filmes. Não vou mostrar especificamente, né? Porque é meio embaçado. Só que vamos mostrar o ano. É mais de 100 anos, galera. É muita coisa, cara. Tá ligado? Esse cemitério não é muito longe da estrada onde a gente deixou a caminhonete. Começa aqui, galera. Aqui já tem alguns túmulos, ó. Esse aqui, ó, de 1972. Bem acabado, né? Quase não tem muita coisa aqui. Aí tem esse bem preservado aqui, ó. Vai vendo o ano, rapaziada. 1982. E todos abertos. Ó, só que aquela questão. Lembra que eu falo... Ih, tem alguma coisa ali. Mas acho que é um vaso. Lembra que eu falei pra vocês que as pessoas não são enterradas exatamente aqui? Ui. Elas são. Só que aqui, galera, isso aqui é só uma moldura. Sim, elas estão embaixo da terra. Elas estão embaixo da terra. Eu acredito que não tem mais nada, né, mano? Não tem nem os ossos. Bom, vamos continuando. O ano que elas foram enterradas... Pode ir caminhando, rapaziada. Quero testar a coragem de vocês, ó. Até onde vocês conseguem... 1974. 74? Não, 83, ó. Entendi. Tá, vamos caminhando mais rápido, porque eu não quero ficar por muito tempo aqui. Tá, vamos, 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 vamos aqui, ó. Galera, esse túmulo aqui que eu enterrei o Tik Tok. Lembra? No vídeo passado? Lembro. Enterrei, enterrei, não. Eu abri isso aqui, galera. Cara, pedimos licença tudo, né? Mais coisa rápida. Qual que é a sensação, rapaziada? Muito ruim, cara. Meu Deus do céu, cara. O quê? Uma hora, duas horas da manhã a gente tá aqui. Não, mas por isso não é... Não quer dizer, né, patrão? O que quer dizer? Não quer dizer nada, mano. O que quer dizer? A gente tá no cemitério, no meio do nada, né? Só tem floresta. Tá, vamos lá. Aqui é uma parte que quase não tem túmulo. O túmulo mais preservado é esse aqui. Rapaz, peço uma parada pra vocês. Eu não vou filmar de frente, galera, porque eu não quero olhar no olho, né? E aqui tem uma foto. Que é muito sinistra, cara, a foto. Vamos lá. Ali, ó. Eu vou por cima e vocês vão por baixo. Pode ser? Eu não quero olhar naquela foto. Olha esse aqui, galera, como é que ele tá, ó. Bem acabado. Olha esse aqui também, ó. Olha, rapaz, vão de olho aí, porque... Você tá doido, pizinho? Algumas coisas aqui. É uns vidros. Ó, pera aí, Oi. Deixa eu ir com vocês que eu tô ficando com medo sozinho aqui. Não, vem, vem logo. Pera aí. Aí, ó. Olha como é que é aqui, galera, ó. Tudo abandonado. Eu queria ver se vocês têm coragem de vir um dia aqui comigo acampar. Ah. Vocês são machos o suficiente pra vir acampar comigo? Eu sou homem, mas acampar aqui ou não acampo? Você tem certeza, patrão? Olha isso, mano. Você é doido? Acampar. Filma aqui pra me descer também, né? Não tem um cheiro estranho aqui, velho? Olha aí. O que tem, mano? Cheiro estranho, né, mano? Ui, cara. Cheiro de... Pera aí, galera, tem um túmulo aqui que não tá deixando eu passar aqui, não. Cheiro primeiro aqui, pera aí. Pera aí. Isso é isso que eu tô tentando passar. Desculpa, porque apesar de me soltar... Olha aqui, galera, ó. Esse tá abertão, mano. Imagina aparecer uma cara ali, velho. Sai, ô, ô, ô. Não, você imagina mesmo, né? Não, nem imagina. Vai, vamos caminhando pra lá, ó. Vamos dar a volta no cemitério e saindo lá por baixo. Não, os haters vim comigo, velho. Onde é que você viu uma coisa dessa? Posso fazer um desafio pra vocês? Quem é mais corajoso de vocês? Nós dois. Posso fazer um desafio, então? O nosso amigo Tic Toys, ele conseguiu entrar dentro do cemitério, né? Igual esse aqui, galera, ó. Esse aqui pode ver que tá aberto. O que vocês acham de vocês entrarem aqui e eu fazer a brincadeira? Não. Não. Você não acha? Vamos fazer um dois ou um aqui? Aquele que perder tem que entrar aqui dentro? Tá, e o primeiro que sair? Ô, que desafio foda. Todo mundo topa em brincar? Não. Em brincar, em fazer esse desafio? É. Em brincar. Pode ter certeza que nós vamos sair mudado. Nós vamos sair com coragem daqui. Tá, e o primeiro que sair? Vai? Mano, nem que volta check. Dois ou um, vai. Aquele que sair, já sai. Não vai ficando por último. Ah, tá. Não vai. Dois ou um. Saí. Saiu. Que desgraçado, mano. O meu um não funcionou, cara. Igual aquele tia lá do pote, mano. Que raiva, cara. Pera aí. Vai lá, pera aí. Não, ainda não. Eu sou par. Olha bem. Eu sou par. Um de vocês já. Ó. Ganhei. Ganhei. Tu ganhou. Ganhei. Eu não vou entrar aqui, mano. Vai sim. Vai, mano. É coisa rápida. Você consegue. Não, tu vai me trancar aqui. Não, não vou trancar. Ah, capaz, velho. Que eu vou fazer isso. Se vocês me quiser, tá de boa. Mas o desafio foi lançado. E vocês, mano. Na hora que vocês vão bater em mim, vocês são marchão. Quer saber mais uma coisa? Calma sua boca. Então vai, entra logo aí. Peço licença, eu vou entrar. Boa sorte. Segura aqui. Deixa ele me filmar aqui. O que tu vai fazer? Não vou fazer nada. Tá filmando bem? Tá filmando bem. Meu Deus, tá. Vai, cuidar rápido. Vê se não tem nada aí. Vai. Já tá afundando a sarela. Vai, pode ir. Vai, entra, entra. Entra, entra. Não, não, por favor, vai, abre isso. Abre, abre. Abre. Ô, velho, tá saindo fogo daqui, velho. Eita, meu Deus do céu, velho. Cadê o Porsche aqui? Ai, meu Deus. Espera aí, ó, piada. Eita, porra. Cadê os haters, cara? Ó, espera aí, ó, porra. Hater. Ô, haters. Ô, haters, ó. Cadê vocês? Ô, viado. Ô. Ô, cadê vocês, porra. Ô, haterszinho. Tão aí, viado. Ô. Me deixaram sozinha. Ô, haterszinho. Ô. Ô, viado. Ô, haters. Hater. Hater. Eita. Tá aí, mano. Vem pra cá, pô. Haterzinho. Cadê vocês pragas? Eita, mano. Ô, haterszinho. Tá aí, velho. Vem pra cá, pô. Vem pra cá, senhora. Vem pra cá, zé, ruela. Vem pra cá, pô. Vem, eu tô aqui, cara. Vem aqui, pô. Tô indo aí. Onde você tá? Onde você tá? Onde vocês estão, pô? Aparece. Eita, caralho. Ô, haterzinho. Vem pra cá, pô. Sai do mato, cara. É pior, cara. Ô, hater. Para. Ô, para de graça, velho. Tô indo aí. Pera aí. Esse praguinho ficou de graça. Vocês estão aonde, pô? Ô, hater. Para de graça, cara. Aqui não é lugar pra ficar brincando. Onde vocês estão, pô? Ô, haterzinho. Calma aí, pô. Aonde? O que que a lanterna tá fazendo aqui, pô? Pega as lanternas aqui, velho. Pega as lanternas ali. Não joga a lanterna, cara. Vai lá pegar. Vai lá pegar. Por que vocês correram, pô? Ô, pega a lanterna, pô. Pega a lanterna, seus... Pega a lanterna, cara. Ah, foda-se. Vou vazar. Ô, hater. Olha que molecada, velho. Pelo amor de Deus, cara. Nunca mais trago vocês, cara. Sério mesmo. Vamos pra ficar fazendo graça, ficar assustando o cara, velho. Meu Deus do céu. Me deixar sozinho aqui. Ô, haterzinho, ó. Espera aí, pô. Olha que eles foram, mano. Os pestinhos. Haterzinho! Espera aí, seu safado. Espera aí, haterzinho, ó. Espera aí, velho. Ô, hater, espera aí. Ô, bom. Ó, doido. Ó, calma aí, velho. Vai me deixar sozinho aqui, cara. Ô, haterzinho, ó. Ó, tô falando sério, meu. Para aí, velho. Ô, hater! Vem, ó, tô falando sério! Pai rád! Vem, ó, tô falando sério! Amém.